Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Bom, comigo, graças a Deus, está tudo ótimo, espero que com vocês também esteja na maior paz do Senhor. Eu sou a professora Rosa Evânia, a nossa colega que está aqui do lado é Cristiane, e hoje nós vamos lá e compartilhar essa aula com vocês. Bom, me autodescrevendo, como eu já falei, meu nome é Rosa Evânia, eu sou negra, dos cabelos negros, na altura do ombro, estou usando um jaleco branco, eu também estou usando uma blusa azul, um óculos vermelhinho, um batom vermelho, e atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e também da Secretaria de Educação, e atrás de Caminhos da Educação. Bom, como vocês sabem, eu sou professora de Geografia, e hoje nós vamos ter mais uma aula de Geografia do sexto ano, e eu convido você, e seja bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Vamos lá? Bom, o tema da nossa aula de hoje é um tema bastante especial, tema de início de ano letivo, né? A gente vai estar falando sobre, mais uma vez, a nossa cidade, vamos estar falando sobre Feira de Santana, Princesa do Sertão, e como vocês sabem, esse tema já foi o tema, né? Da aula anterior, né? Ela teve uma parte 1, e agora nós estamos na parte 2. Na parte 1, nós falamos da geografia, né? Da cidade, aí citamos várias características, inclusive até também falamos um pouquinho do espaço geográfico, né? Então, nós falamos da geografia, ligamos aspectos naturais, ligamos também aspectos, né? Relacionados à criação humana, que são os humanizados, então falamos das paisagens de Feira de Santana, de modo geral. Então, agora nós vamos entender como é que foi a evolução desse espaço geográfico, o que é esse espaço geográfico, né? A gente já sabe por que que ela se chama, né? Por que que ela recebeu esse nome de Princesinha do Sertão? Uma série de coisas que a gente já sabe sobre a nossa cidade, e a gente vai completar os conhecimentos, né? Que nós temos sobre ela hoje. Vamos lá? Aí, ah, só não posso deixar de passar, de falar do monumento, né? De Maria Quitéria, ele fica lá, né? Entre a própria Avenida Maria Quitéria e a Avenida Getúlio Vargas, e tem um cantinho lá bastante especial, né? Com aquele amorfeira nessa, nessa pracinha aí, e que é um cantinho que muitas pessoas gostam pra tirar foto. É bem legalzinho aí, né? Nesse espaço, pra quem nunca foi, fica, né? Próximo ao Hospital Emek, mas é difícil você dizer que nunca prestou atenção nesse monumento, porque é uma praça bastante bonitinha da nossa cidade, e é em homenagem também, né? A nossa heroína, Maria Quitéria. Bom, então vamos começar, já que a gente tá falando em homenagem, né? Eu vou ler esse cordel pra vocês, peço toda a licença poética aos cordelistas, né? É uma homenagem à Feira de Santana, e é um cordel feito por Adriele Magalhães Junqueira, né? Ele fala assim, Princesa do Sertão, do Casarão Olhos d'Água, foi recôncavo interior, hoje cidade metropolitana, a 108 quilômetros de Salvador. Com o maior entroncamento rodoviário do interior, por aqui muita gente passou, e passa toda hora. Tem gente até que nunca foi embora, pessoas que vem e ignora, mas para os braços da princesa sempre volta. Aqui o vaqueiro figura emblemática, o sertão baiano desbravava, a seca lhe deixou marcas, com espinhos e a falta de água. Enriqueceu nossa cultura, virou patrimônio material, foi em 2011, em um do decreto oficial. A princesa do sertão é indústria, comércio, cultura e educação. Vai de Nossa Senhora Santana, Micareta, São João. Em setembro tem a Expofeira, que anima a terra boiadeira. Não afaste as memórias do celeiro cultural. Agora você pode contar com o Guia Regional. Bom, esse cordel, né, de Adriele aí, ele fala sobre a geografia de Feira de Santana, sobre o espaço geográfico de Feira de Santana. E eu destaquei alguns pontos importantes para a gente falar hoje sobre a nossa cidade. A primeira delas, né, como você já sabe, quem assistiu a aula 1, viu dizer que esse nome Princesa do Sertão, a gente recebeu, né, de Rui Barbosa. Porque esse nome, na realidade, ele faz uma alusão à própria localização de Feira de Santana, ali na região do Agreste, que é a passagem, né, entre uma zona mais úmida, a zona da mata, para uma zona mais seca, que no caso é a Caatinga, a área, né, do sertão nordestino. E aí a gente vai perceber que fica ali o Agreste no meio, né. Ele chama atenção também dessas partes históricas do Casarão, dos Olhos d'Água e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa entender hoje aqui? Já que a gente está falando de espaço geográfico, está falando do lugar, de modo geral. Então, a cidade, ela hoje, ela adquiriu a condição de região metropolitana. Ela não é só mais somente o espacinho dela, ela agora agrega outras cidades, a exemplo, né, de São Gonçalo, aqui, que já faz parte da nossa região metropolitana. A nossa proximidade com Salvador também ajuda no processo de desenvolvimento da cidade. Outro ponto importante que é rota, né, para muitas pessoas, a gente tem o entroncamento rodoviário, a gente tem BRs importantes, a exemplo da 324, da 101, da BR-116, a gente tem várias BRs aqui, né. Aqui, muita gente passa por esse entroncamento rodoviário, muita gente para, muita gente, né, desfruta do comércio daqui, muitos imigrantes vêm para cá. Outra coisa que eu destaquei também é essa parte que ela coloca do desenvolvimento, que antes a gente era uma cidade muito voltada, né, para a atividade do comércio, principalmente, né, da criação de animais, especificamente, né, o gado. E agora a gente tem também várias outras lojas do nosso comércio, com vários outros tipos de produtos, vários espaços culturais, várias escolas, e também temos agora, né, várias indústrias na nossa cidade. Algumas festas importantes que modificam todo o espaço geográfico, a exemplo da própria Micareta, e algumas festas que saem da parte central da cidade, vai, né, para a área dos distritos, como o São João. E a gente é um celeiro cultural, a gente tem aqui, né, cordelistas, a gente tem cantores diversos, vários atores, né, várias obras produzidas aqui. Então, a nossa cidade, o espaço geográfico dela enriqueceu muito, e a gente se deve a esse fato, né, dessa passagem, desse entroncamento que a gente é aqui, da nossa religiosidade, né, de todos esses aspectos que nós temos, né. E aí, vamos ver esse espaço geográfico de Feira de Santana. Antes, no passado, né, a gente se centrava muito próximo às estradas, né, que levavam, que davam, né, no caminho de Salvador, no caminho de Cachoeira. Hoje, não. Hoje, a nossa cidade, ela desenvolve muito de vento em polpa. Vocês percebam que a gente tem um espacinho do centro da cidade, principalmente dentro do anel de contorno, que é a Avenida Eduardo II da Mota, tá totalmente, né, urbanizado já. E a nossa cidade tem traçados de ruas retilinhos, né, que é uma característica do espaço geográfico da gente, né, As ruas, principalmente as ruas dentro do anel de contorno da cidade, elas têm uma característica de terem sido desenvolvidas já especificamente com essa característica de rua. Então, não é um crescimento, pelo menos dentro do anel de contorno da cidade, desordenado. Ele tem uma característica mesmo de ruas largas, na maioria, né, das ruas de Feira de Santana, são ruas largas e que se cruzam, né, formando vários quarteirões, como vocês podem perceber aí na imagem. O espaço geográfico de Feira de Santana, devido a algumas condições naturais, durante muito tempo, se achou que não podia se construir prédio, mas pela imagem vocês já estão observando o que o desenvolvimento tecnológico já está proporcionando isso pra gente. Essa imagem principal aqui, né, essa avenida principal que a gente está vendo aí é a Presidente Dutra. Bom, aqui eu dei uma imagem mais ampliada, né, essas características gerais que vocês estão vendo. A gente está desenvolvendo cada vez mais para o espaço, né, fora do anel de contorno, criando uma outra característica da gente, né, que eu já testei em outra aula, é que a gente agora tem os bairros planejados, né, que são os condomínios, que não eram a característica da nossa cidade e que agora passou a ser. Antes a gente tinha mesmo aquela construção, né, natural em que você compra o terreno, faz sua casa do seu jeito, lá do seu tamanho, tudo direitinho, naquela rua lá que você comprou. Hoje não, hoje você já compra a casa, já feita, com certo padrão, né, com certo distanciamento, que são os condomínios. É uma característica do país e que Feira de Santana não ficou atrás e também está seguindo aí, né. Então, o nosso espaço geográfico, aqui mais uma vez você percebe o traçado, né, das ruas, muito bem divididinho aí, o que dá característica, como eu disse, de organização espacial. Então, nossa cidade, ela está ficando muito urbana, e as áreas verdes, elas estão, cada vez que passa, mais diminuindo. Infelizmente, nossas lagoas também estão indo embora nessas características. Algumas delas já foram só terradas para dar espaço às construções, viu? Bom, mas aí vamos entender, né, essa localização mesmo de Feira de Santana. Essa parte aqui, eu já dei até uma adiantadazinha no início. Feira de Santana está localizada aqui, nessa faixinha branca, né, mais precisamente aqui no estado da Bahia, como vocês estão percebendo, aqui na região do Agreste. Eu percebo que a gente tem quatro, né, sub-regiões aqui. A gente tem a zona da mata, no Nordeste, a gente tem o Sertão, o Agreste, desculpa, o Sertão e o Meio Norte. Aí, Feira de Santana está localizada aqui, ó, no Agreste, que é considerada uma zona de transição. O que é que é transição? Uma passagem da zona da mata, que é uma região úmida, principalmente pela presença do oceano, para uma região seca, que é a região do Sertão, o clima de Caatinga, né, com característica mesmo de falta de água, falta de chuva. Então, a gente vai ter, desde as paisagens mais úmidas, até paisagens mais secas na cidade de Feira de Santana, a depender da posição que você esteja, né, não pode esquecer que é aqui no estado da Bahia. Aí, deu uma ampliada aqui no estado da Bahia, olha o posicionamento de Feira de Santana aí, né, exatamente nesse lugar. E aqui, a ampliada é a parte que pertence hoje à região metropolitana de Feira de Santana, olha a sedezinha aqui do município, e essas linhas vermelhas aqui são as vias que nós temos, né. A gente tem aqui a 116, a 324, aqui também, né, a continuidade da 324, a gente tem a 101, né, e aí, de qualquer forma, vocês vão perceber que essas vias aí, elas ajudam muito, o fato da gente ter esse entroncamento rodoviário, ajudam muito a desenvolver a cidade. Sem falar que boa parte dos bairros com esses traçados que vocês vão vendo, essas cidades ajudam também a sair, mesmo estando dentro de um bairro qualquer da cidade, a gente sai usando essas linhas, essas ruas traçadas que a gente tem, né. Então, aqui só para a gente entender, né, aqui só separadinho mesmo, o entroncamento, desculpa, a gente tem a BR-324, que é essa que a gente vai para Salvador, que vai para a nossa praia particular, Cabo Sul, né, só para lembrar. A gente tem a 101, né, que é essa daqui, a gente tem a BA-502, que é essa que a gente pega até para ir para São Gonçalo, né, a BR-116, que é aquela que passa em frente ao EF, depois pega o anel de contorno da cidade, essa é a norte, e aqui pega o anel de contorno da cidade e pega novamente a BR-116 Sul, né. Então, a gente tem toda essa característica, que é o nosso anel de contorno, que é a Avenida Eduardo Frois da Mota. Então, esse espaço aqui dentro, ele já é extremamente humanizado. A gente quase que não vai mais observar. Essas unhas brancas também aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas são as avenidas principais da cidade. Aqui, logo de cara, a Presidente Dutra, que é que vai dar continuidade, né, a BR-324, tem a João Duval, a Maria Quitéria, né, a Getúlio Vargas, e ainda a gente tem várias outras ruas que também ligam esse anel de contorno da cidade, e como eu falei, rapidamente chegou no anel de contorno da cidade, você pode pegar qualquer uma dessas BRs, né, ou BAs, né. Bom, mas aí vamos falar agora, né, sobre outra característica de Feira de Santana, que é a questão dos espaços naturais. Esses espaços naturais de Feira de Santana, infelizmente, já sofreu muito a ação humana, né. A gente pode até dizer que esse espaço natural, ele já é até humanizado. Mas, como ele não tem muito a ocupação humana, a gente vai deixar ele aí, né, como espaço natural. Aqui é uma imagem, né, do rio Jacuípe, que a gente observa o desmatamento da mata ciliar, que é essa mata, né, próximo, né, das encostas aqui. A gente percebe que já foi totalmente retirada, até no local que não tem a mata mesmo, como onde também já foi totalmente desmatada. A gente tem poucos, né, pouca vegetação. Infelizmente, recebe muito esgoto, sofre com o processo de queimadas, né. Não tem um tratamento específico, esses esgotos que a água do rio está recebendo. Então, ele está sendo um pouquinho, ou muito, a depender da análise, maltratado. A gente tem uma série de plantas de estilo baronesa, que também, infelizmente, né, denotam aí a ideia de poluição. Aí, o desmatamento da mata ciliar, as queimadas, o despejo de esgotos domésticos, sem tratamento, estão entre os principais problemas que afetam os mananciais. Eu estou falando especificamente aqui, né, do rio Jacuípe, mas eu poderia estar falando das lagoas, poderia estar falando do rio Subaé, do rio Poluca, todos eles estão passando pelo mesmo processo. Infelizmente, a gente não tem olhado esses espaços com um pouco de, com racionalidade, né, para não destruir os mananciais que a gente tem aqui na nossa cidade. Pelo menos nove rios aqui passam, né, pela nossa região metropolitana, né. Aqui, é o exemplo das lagoas. Eu já até disse em outro momento, né, usei essa mesma tela para mostrar que a gente ainda tem essas lagoas, mas que elas ainda estão, que elas estão muito autofizadas, né, muito, digamos assim, desmatadas da mata ciliar, já tem a questão do esgoto também para elas. Elas, infelizmente, estão sofrendo muito com a ação humana. Aqui a gente não percebe aqui nitidamente, né, essa. A daqui, ela foi revitalizada tem pouco tempo, mas algumas atividades humanas continuam, né, degradando aí o ambiente, apesar de ter feito um parquezinho nela, né, um espacozinho para exercícios físicos. O ambiente ficou agradável para você passear, para ter um espaço de lazer diferenciado, mas ainda assim, precisa ter um olhar para ela, né. Outra questão que a gente precisa entender é a questão, né, de como é que houve essa alteração toda no espaço nesse, né, nesse, ao longo do tempo de Feira de Santana. Então, durante esse tempo, a gente aqui, mais uma vez, né, a Avenida Presidente Dutra, com o monumento aqui do caminhoneiro, que é um espaço bastante conhecido por todos na cidade, né, a gente percebe que as construções, elas vão tirando todo o espaço natural que a gente tinha, né, vai retirando as árvores, vai impermeabilizando o solo, vai gerando uma mudança climática, que aí vai formando, né, as ilhas de calor, porque esse asfalto, esses prédios, elas retém aqui esse calor, e aí forma uma, acaba, né, provocando uma alteração no clima aqui nesse espaço. Então, a ação do homem no espaço de Feira de Santana para a construção da própria cidade está gerando algumas alterações climáticas, alterações no solo, no regime, né, das temperaturas e das chuvas, né, desse espaço aqui. Mas o progresso exige isso. Eu já citei até quando a gente estava olhando a imagem, né, geral de Feira de Santana, que outra característica da gente agora no nosso espaço geográfico, nessa alteração do homem, é a nossa forma de morar, que até então a gente escolheu, você pode ver pelas imagens da cidade, que a gente gosta muito de morar em residências, mas agora estamos morando em prédios, em apartamentos, as nossas residências agora se chamam apartamentos, muitos prédios de apartamentos, muitos apartamentos, eles são luxuosos, né, bem luxuosos mesmo esses prédios, alguns prédios também são comerciais, são prédios ligados à área da medicina, tem uma série de utilidades para ele, inclusive esse aqui, né, que tem uma série de especialidades médicas, que é o ícone, mas um pouquinho a gente tem o IEF, que também é ligado à área de saúde, que faz diversos tipos de exames, a gente vai perceber que Feira de Santana, no seu processo de humanização, começou também a mudar uma característica, que era das residências, e agora a gente está mudando para a ideia de prédios, o que acaba otimizando o espaço, por conta, né, de que são várias construções no mesmo lugar, mas em compensação, elas também favorecem a formação das ilhas de calor, elas acabam alterando, né, o clima, como eu falei. Há dentro desse espaço, algumas coisas, elas perduram, há exemplo de algumas construções que são consideradas até cartões postais da cidade, aqui a gente tem a Igreja Senhor dos Passos, a gente tem a própria caixa d'água do tomba, que é um ícone, né, de que quando você vem da cidade pela BA 502, né, que acaba se entroncando, né, com a 101, é um ponto de referência para você saber que entrou na cidade, é exatamente você avistar a caixa d'água do tomba, né, embora você já tenha entrado um tempinho já na cidade, mas você se recobra que está realmente na cidade quando você enxerga a caixa d'água do tomba. Outro prédio que se cristalizou, né, que também é um espaço, né, bora dizer assim, né, que mudou o espaço natural para a construção desse espaço municipal, que já foi uma residência antes e que hoje abriga a prefeitura, né, de Feira de Santana, que está lá resistindo ao longo do tempo, desde os primórdios, enquanto a Feira Livre ainda era aí, esse prédio já existia. Então, mais uma vez aqui, né, a vista, né, dos prédios da cidade aqui na região ali, né, do CASEB, do ponto central, que a gente está notando que está investindo muito nessa questão de habitações para, em apartamentos, mudando essa característica geral do espaço geográfico de feira. Então, está cada vez mais humanizado e o espaço natural está cedendo espaço para o espaço construído pelo homem. Só chamando a atenção, o espaço humanizado também é chamado de espaço geográfico e de espaço cultural, viu? Eu poderia estar aqui tudo isso aqui chamando de espaço cultural e não só necessariamente espaço humanizado. Aqui, como a gente está falando dos espaços humanizados, feira de Santana agora também agrega alguns espaços para o lazer, para a prática de esportes. Aqui eu separei, tem vários, né, lugares legais que você pode, né, praticar esportes, você pode, né, passear com os animais, também passear com a família, com as crianças, tomar um sozinho, né, vitamina D. Então, a gente tem Avenida Noide Serqueira e Avenida Fragamaia, né, são outros espaços, só para a gente mudar um pouco, sair um pouco da Presidente Dutra e da Avenida Getúlio Vargas, que também já são espaços que você também pode praticar esportes, né. E aqui, nesses espaços, tem tanto espaço para pedestre, como também tem as ciclovias, para quem gosta, né, de skate, de bicicleta, né, essas coisas aí, esses espaços também tem. Bom, aqui, outro detalhe, falando de progresso, né, no espaço geográfico de Feira de Santana, nós temos sim um aeroporto, que é o aeroporto João do Val. Esse aeroporto agora, né, tem voos e ele foi, né, reformado um pouco aí, a fachada, e ele vai ter sua pista, né, ampliada, né, para que ele possa confortar aviões maiores, né, para que tenha um conforto maior também até para quem vai, né, andar de avião aí nesse espaço. espaço. Então, nossa cidade não só tem um aeroporto, como também a gente tem uma fábrica de aviões, né, a Prono colocou aí, mas nós temos uma fábrica de aviões particulares aqui. Muito legal, e isso talvez é uma curiosidade que poucas pessoas saibam que a gente tem uma fábrica de aviões em Feira de Santana. Bom, outra coisa, né, que chama atenção e que altera muito o espaço geográfico é a atividade industrial. Então, nós temos, né, no caso aqui, o centro industrial do Subaé, essa imagem, né, do Subaé, mas nós temos também o centro industrial da 324, e agora com a questão da região metropolitana, a gente vai envolver um terceiro centro industrial que vai pegar aquela parte lá do lado de São Gonçalo, né, as indústrias do lado de São Gonçalo. Então, vocês percebam que a atividade industrial, elas, né, algumas delas poluem muito a água, poluem o solo, poluem a água, e é um importante fator de transformação do espaço geográfico, né, apesar de trazer todo o desenvolvimento, de gerar emprego, de movimentar a economia da região, justamente pelo fato de que uma empresa instalada aí chama vários outros serviços para alugar, oferece uma série de outras oportunidades mesmo que tem. Olha a caixa d'água do Tombo aqui, mais uma vez, né, visto do alto, então, é progresso, mas também é destruição ambiental, até porque para formar todas essas indústrias aí, partindo primeiro de um desmatamento, né, é as importantes venidas, a Getúlio Varca, só para vocês perceberem agora, que já foi muito importante nos tempos-áudios da formação de Feira de Santana, que a feira era aqui nesse espaço, aqui com a Praça de Alimentação, né, um espaço voltado também para o lazer, né, para o happy hour, principalmente da sexta-feira, do Sextou, aqui onde você encontra, né, shows, né, ao vivo, né, música ao vivo, você vai encontrar sanduíches, né, uma boa aguinha de coco, a pista de skate, para quem gosta, e é uma avenida bastante movimentada. A gente tem o Centro Universitário de Cultura e Arte, que também é uma construção que permaneceu e a importância dela, principalmente para o espaço, né, geográfico de Feira de Santana, é que ele oferece uma série de cursos voltados, né, para música, dança, teatro, né, tem uma arena, então é um espaço cultural dentro da nossa cidade e ele hoje, né, é administrado, é cuidado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, né, a famosa UEPs. Aqui, outra coisa que muda muito o espaço geográfico é o comércio, e o nosso comércio é cada vez mais atuante, o comércio é o ponto forte da economia perência, responsável por grande parte do seu produto interno bruto, a indústria vem em segundo lugar, aquela que a gente estava falando antes, a cidade conta com dois grandes polos industriais, o CIS, o Toma BR-324, e em breve terá o CIS Norte, que também possui milhares de fábricas, não apenas nos polos espalhados. Então, fez um resumo geral, a gente tem uma série de lojas de departamentos, a gente tem algumas delas, né, que são espalhadas pelo mundo todo, e a gente tem aqui em Feira de Santana também. E algumas delas estão no centro da cidade e também estão nos shoppings da cidade. Aqui ao fundo, não sei se vocês estão, né, conseguindo saber o que é, é a torre da Igreja Senhor dos Passos. Esse espaço aqui, antes era a feira popular, então perceba que os ambulantes hoje já foram, né, parte deles já foram retirados daí, mas que esse espaço aqui, aí é que eu vou dizer a questão da identidade do espaço. Antes era a feira e durante muito tempo, se tirou essa feira daqui, levou para o centro de abastecimento, mas sempre teve os vendedores ambulantes aqui. Houve um processo de retirada retirada para a revitalização do novo centro da cidade. E ainda assim, ainda a gente encontra os vendedores ambulantes dos carrinhos de mão e algumas barraquinhas. É uma característica histórica desse lugar ter feira aí, né? A gente aqui do lado, antes tinha até uma feira de legumes e tudo. Então, mesmo sendo retirado, a gente ainda continua com essa característica. Tinha uma praça aqui que tirava fotos da que a gente chamava praça do Lambi-Lambi. Também tiraram eles daí, eles foram ocupar outros espaços, mas a característica de comércio, a identidade desse espaço, ela está cristalizada aí, nesse canto de ter sempre um comérciozinho. E não podia faltar o espaço geográfico da gente, das feiras livres, que chama atenção já o nome da nossa cidade, ter a questão das feiras. Aí eu destaquei três feiras bastante conhecidas, que é a feira do Tomba, que tem um mercado que vende carnes e a parte da frente vende legumes, frutas, verduras, e tem o famoso pastel com caldo de cana, pra quem gosta e ainda pode tomar, né? Porque a Pro, infelizmente, não pode mais fazer esses estragos. É a feirinha da Estação Nova, que funciona a semana toda, se bem que a feirinha do Tomba também funciona a semana toda. Aliás, as três feiras que estão citadas aí, desculpe, né, por essa atrapalhaçãozinha, elas funcionam a semana toda. E o centro de abastecimento, que foi onde foi levado, né, todos os trabalhadores da Avenida Getúlio Parques e da Senhor dos Passos, eles têm essa característica de vender tanto, né, no varejo, quanto vender no atacado. Tem a parte separadinha, hoje, tem a parte organizada lá, tem a parte de carnes, a parte de roupas, a parte de utensílios, né, que são as panelas, churrasqueiras e tal, tem a parte religiosa, tem a parte artesanal, o centro de abastecimento, ele é organizado lá por setores. As outras feiras tentam se organizar, mas, de qualquer forma, acaba não centralizando, como a gente observa, no centro de abastecimento, né? Bom, então, falando, né, da nossa revisãozinha, nós falamos hoje sobre a evolução do espaço geográfico de Feira de Santana, que é exatamente como é que a nossa cidade chegou à característica que ela tem hoje, essa identidade que ela tem hoje. Então, vocês percebem que mesmo falando, né, de coisas que veio do passado para coisas atuais, a gente percebe a nossa identidade comercial empalhada aí nesse espaço geográfico. foi a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham gostado, tenham curtido da aula e até a nossa próxima aula. Beijão para vocês!